Emanuel, não entendi como passa a faixa no box da cama. Pode explicar melhor? Posso. Vamos virar aqui para o produto. Tirei tudo da cama aqui então para te mostrar melhor. Ele acompanha duas faixas, uma para cada lado do berço, ok? A faixa é bem comprida para passar por baixo do box e abraçar o box. Encaixa aqui na parte inferior, encaixa ela, ajusta e passa o velcro, ok? Passa lá por baixo, vou lá do outro lado. Passou do outro lado, passa por cima do box, vai lá para o outro lado de volta. Saiu desse lado aqui, a gente vai engatar direto essa faixa aqui, essa presilha, junto a essa peça que faz parte do berço. A gente engatou, puxa para tirar a folga e ele vai ficar bem firme. Tem que repetir o processo dos dois lados, tem uma faixa para cada lado do berço. E então, será que eu te ajudei com essa informação? Agora é a tua vez de me ajudar, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, é muito importante.